Fala, ser iluminado! E aí, tudo certinho contigo? Tudo bem? Faz um tempão que a gente não se fala aqui, hein? Eu passei um tempo aí sem fazer vídeos, mas assim, estou de volta. E isso devido aos trabalhos que surgiram, um monte de coisa que vem surgindo aí pela frente. Então a gente tem que, muitas vezes, como a gente tem outras metas, outros focos, então eu tive que deixar um pouquinho o canal de lado. Porém, o blog não. O blog lá continua, assim, ferrado ali com muita, muita informação. E eu estou voltando hoje com o vídeo, porque eu passei todo esse tempo estudando e tudo, e eu estou preparando um material aí para você, um material que vai ser especial, que eu acredito que dentro dos próximos 10, 15 dias aí você já esteja recebendo informações sobre ele, tanto aqui no meu canal, quanto nas redes sociais em geral. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, né? Se inscreve aí para você estar recebendo também e sabendo muito mais quanto aos vídeos que eu vou estar postando. Quero também agradecer, né? Porque nesse período que eu fiquei aqui, mesmo não tendo vídeos, né? Eu tive um acréscimo aí, mais ou menos, de 20% de inscritos no canal e eu quero chegar ao dobro disso até o final do ano. Eu pretendo isso. E isso também como foco, né? Para mim, aqui dentro do canal. E também acompanha as postagens. As postagens, né? Ela, na verdade, é uma parte do que eu já falo aqui com você, mas, principalmente, né? Lá eu coloco muita informação da questão teórica. Então, o canal aqui, ele é mais para a gente ter esse contato, para que você me conheça, para que você saiba, né? Que eu realizo, assim, um trabalho sério. E é sobre isso que eu quero estar falando hoje. Sobre a questão das informações sobre iluminação na internet. E não somente na internet, mas também em revistas e coisas que a gente acaba adquirindo no dia a dia para tentar aprender um pouco mais. Eu aqui, eu tenho uns vídeos, né? Especialmente voltados para a questão de livros, né? Então, são muitos livros, assim, que eu leio, né? Acho que vocês podem perceber. E, aos poucos, eu estou colocando eles aqui. Então, eu faço um pequeno resumo e digo o quanto isso é importante para a nossa carreira de iluminação. E eu coleciono muito livro. Tudo que se refere à iluminação, eu coleciono. Eu estou aqui com mais de 100 livros ligados a essa área. Então, tem desde a área da iluminação em si, claro, a iluminação sênica, os grandes nomes que nós temos aqui no país. Eu sempre estou comprando. Além disso, tenho livros ligados à questão da filosofia, à questão da física também, porque a física está presente na nossa relação, na questão da psicologia, né? Principalmente de cores, que está aqui próximo. Enfim, tem uma série de apanhados, né? De matérias que estão coligadas com a iluminação e eu faço questão de ter aqui comigo para passar para você uma informação que seja poesa e que tenha uma raiz, que tenha uma verdade nisso. E eu digo isso porque eu adquiri recentemente uma revista que é ligada mais à área de decoração. E nessa revista tem diversos profissionais comentando, né? Fazendo um aporte técnico. Quantos profissionais fantásticas as mensagens deles. Eu falo muito bem quanto à questão da lâmpada, do uso, a questão do LED, toda essa questão da tecnologia que está sendo utilizada hoje, né? Com a iluminação, é bem voltado para a área da arquitetura, né? Mas muita coisa dali, eu sei que dá para a gente usar para a nossa área. Só que existem pedaços nessa revista que eu acho que foi preenchimento, né? Para poder fechar a... Eu não sei como chamar isso tecnicamente na revista, mas acho que tinham espaços vazios e acabaram colocando informação ali para preencher o espaço. E tem informação errada. E uma das informações que eles passam erradas, só para você ter uma ideia, daí eu, assim, ouvi mais ou menos umas 5 ou 6. Mas uma delas fala sobre a questão da temperatura de cor em uma página e na página seguinte está se falando da temperatura de cor por um profissional, né? Que eu conheço, de forma fantástica. E aqui fala tudo o contrário do que ele está falando. E é bem complicado essa situação, né? Não, não vou falar com a revista que é, não interessa, né? Porque eu acho que para mim é muito antiético isso. Eu estou tentando manter contato com a revista para tentar consertar essa informação porque é uma revista que eu acredito que esteja em território nacional. E é complicado isso porque muitas vezes, né? Uma pessoa leiga, uma pessoa que de repente está começando, está aprendendo, não sabe a diferença. E se você passar uma informação errada, ela vai levar isso errado para o resto da vida. Ou então, quando ela descobrir, ela vai perceber... Quantas vezes você já passou por isso. Quando você descobre o resultado, assim, a informação correta, você passa a desacreditar naquilo. Isso passa a ser algo um pouco desmotivador para a nossa carreira. Você vai parar de, de repente, comprar revistas, né? Você vai, de repente, parar de comprar livro se você não compra um livro legal, se, de repente, aquilo tem uma informação que não se dá bem com a outra. Então, por isso que eu falo aqui, toda vez que eu argumento algo a respeito de iluminação, eu argumento com contextos técnicos. Olha, eu não acho que é sempre por causa disso, disso e disso. E isso, os meus colegas que trabalham comigo sabem disso. Eu sempre estou colocando, né? Sempre faço uma dualidade, sempre colocando a balança as duas informações. Porque muitas vezes essa tem um pouco de certo, essa também. No caso da revista, nada está certo. Esse pedaço é o que eu estou falando para você. Não tem informação correta nenhuma ali sobre temperatura de cor. Isso me assusta, né? Me assusta, como pode, uma revista, que eu sei que ela é renomada, ela tem vários títulos ligados à área da arquitetura, principalmente voltada à decoração, porque é um ramo que vende, gente. Vamos ser direto, eu sou muito direto quanto a isso, né? É um ramo comercial que vende muito. E muita pessoa liga a compra e acaba falando desse pedaço em seguida. Digo isso também porque eu já trabalhei em loja, tá? Já trabalhei desenvolvendo projeto luminotécnico. E as pessoas liga já chegavam com uma informação que não tinha o que se fazer para tirar aquilo da cabeça dela, porque ela aprendeu errado. E você passava a informação correta, ela falava, vai, mas meu vizinho falou que não é assim. E mas fulano falou que não é assim. Poxa, se você que é especializado em iluminação, não sabe, não tiver passando informação correta, é complicado. Por isso que eu falo sempre, estude, estude muito. E eu tenho a questão do comprometimento. Eu me sinto extremamente comprometido com você do outro lado. Porque eu sei que você também, assim como eu, busca uma informação correta. Você, como eu, eu sei que busca crescer dentro da carreira. E para isso a gente precisa de uma informação extremamente coesa, correta, que tenha, que tenha parâmetros, né? Que te dê sustentabilidade, uma sustentação para que você saiba o que falar e o porquê de tudo aquilo. Por isso que o meu canal, ele é diferente de todos os canais de iluminação que a gente tem por aqui. Então, é esse o recado que eu queria estar deixando hoje nesse vídeo, nessa volta, nesse retorno aqui dos meus vídeos. Muito obrigado. Então, olha, segue aí, assina o canal e não vai deixando de me acompanhar, porque em 15 dias eu terei uma grande notícia para estar passando para você aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!